Música No meio da tarde os servidores deram uma pausa nos trabalhos para irem para a cozinha. É isso mesmo, e quem comandou a tarde gastronômica foi a servidora e chefe de cozinha Deia Barros. A oficina de culinária foi promovida pela coordenação de eventos do STJ, que em cada data comemorativa prepara uma nova atração para os seus colaboradores. E com a proximidade do Dia dos Pais, a tarde foi dedicada a eles, e no cardápio, comida de boteco. A gente fez com foco específico para os homens, para que eles venham, se animem e façam isso em casa, para receber os amigos, né? E para nossa surpresa, a primeira turma fechou assim, com chave de ouro. Só tem pais, só tem homens. Caneta e papel nas mãos, é hora de aprender tudo direitinho para não fazer feio em casa, né meninos? E os pratos? Linguicinha aperitivo, tortilha de batata frita e queijo e dadinho de tapioca. E tinha aluno tão empenhado que quis até tirar uma foto do prato pronto. É registrar para ver como é que termina, e também porque depois o pessoal come, a pessoa vai ficar com a foto de lembrança. Geraldo era o mais interessado nas receitas, anotou todas as dicas e não deixou nenhuma dúvida passar em branco. Aprendi tudo direitinho, anotei também, né? Porque sempre tem algumas dúvidas, né? Tirou as dúvidas aqui direitinho. Perguntei como sempre, né? Para não ficar nenhuma dúvida, e eu vou fazer também. Final de semana reuni o pessoal e fazia lá. E estava tudo tão gostoso que o difícil era escolher o melhor aperitivo, não é mesmo, Cleiton? Estou na dúvida aqui, mas eu acho que essa tortilha aí deve estar sensacional. Vou provar agora. Aperitivos prontos, é hora de degustar. Bom apetite! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri